Precisa adicionar um formulário para inscrições ao seu site Wix? Deixe-me mostrar-lhe como. Olá, JotFormers! Bem-vindos de volta! Meu nome é Kimberly, e a primeira coisa que vou fazer é criar um formulário para inscrições. Para isso, vou navegar para o canto superior esquerdo da tela e clicar em Criar Formulário. Podemos começar do zero, mas nesse caso vou usar um modelo. No lado esquerdo temos algumas opções. Podemos escolher formulários para inscrições gerais. Temos 851 modelos disponíveis até o momento desta gravação. Temos ainda formulários para inscrição em eventos. Vou escolher os formulários para inscrições gerais. E podemos dar uma navegada rápida. Podemos ver aqui que temos formulários para matrículas escolares, modelo para matrícula em curso. Acho que vou escolher este. Se quiser, você pode clicar na opção de visualização para ver sua aparência antes de selecioná-lo. Vou apenas selecionar Usar modelo. Vamos dar uma olhada rápida. Perfeito, bonito e curto. Isso é ótimo. Na parte superior, vou clicar em Publicar. No lado esquerdo, vamos escolher a opção Incorporação e, em seguida, Copiar Código. Agora, vamos para o meu site Wix. Já adicionei uma nova página. Para isso, vim até aqui, nos meus menus e páginas, e selecionei Adicionar uma nova página. Do lado esquerdo, vou clicar no ícone de mais para adicionar. Depois, vamos navegar até Código de incorporação, Incorporar HTML e, em seguida, vou optar por inserir o código. Vou colá-lo e depois selecionar Atualizar. E aqui está o nosso formulário. Vamos fechar as configurações. E depois, podemos utilizar os círculos em todos os lados para ajustar o formulário ao nosso site. Você também pode ter de esticar seu site. Muito bem, perfeito. Agora, o nosso formulário está oficialmente incorporado ao nosso site. Se quisermos, podemos escolher Visualizar. E aqui está o nosso formulário. Agora, algo que sempre devemos fazer é visualizá-lo no celular, apenas para observar sua aparência. E podemos ver que também precisamos editar isso. Por isso, vou voltar ao editor. Já estamos no celular. E depois, precisamos ajustar isto também. Esticar isto para baixo. Esticar isto também. Perfeito, muito bem. Agora, vamos retornar à visualização. Muito bem. E é simples assim. Caso tenha alguma dúvida sobre como incorporar um formulário para inscrições ao seu site Wix, conte-nos nos comentários e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.